Fala pessoal, o GMB André aqui, bora pro décimo episódio do nosso desafio de partidas rápidas aqui no Tias.com Essa nova temporada, usando aqui o repertório do Karpov Vamos lá começar esse nosso episódio de hoje, já coloquei pra jogar aqui E beleza, vamos pra nossa defesa Karokan E lá vem ele, lá vem ele, tentando dar um pastorzinho, fazendo aqui o lance dama F3 Karokan nunca vai ter problema com o pastorzinho, porque já vem o d5 E depois de ser d5, já não tem mais nenhuma ideia com o bispo c4 E já já vem um bispo g4 ganhando um tempo em cima da dama Então, lembrando aqui dos princípios básicos aqui do jogo na abertura, os fundamentos Desenvolver a dama de uma forma prematura, como ele tá fazendo aqui Não é bom, porque essa dama começa a perder tempos Então eu consigo desenvolver as minhas peças com ganho de tempo, atacando aqui a dama Então já desenvolvi ali o bispo, vou jogar agora com E6 E a ideia é jogar bispo D6 pra ganhar mais um tempo em cima da dama Olha, ele jogou esse cavalo F4, eu vou desenvolver o bispo pra D6, já cravando o cavalo E ameaçando o G5 ganhando a peça E te falar que ele já tá numa posição difícil aqui, viu? Talvez tenha que jogar dama E3 pra sair dessa cravada e continuar defendendo esse cavalo Não tô vendo nenhum lance além de dama E3 aqui H4 talvez? H4 talvez Hum, cavalo B5, esse foi interessante, esse eu não tinha pensado Que é uma ideia, né? Porque esse G5 agora ele toma em D6 com cheque Dama toma D6 E ele pode simplesmente tirar o cavalo, né? Bom, tudo bem que ele mexeu a peça de novo Eu posso até mesmo rocar cavalo D6, dama D6 Tem uma vantagem no desenvolvimento bem grande Mas será que eu tenho algo a mais do que isso? Por exemplo, se eu jogar bispo E5 Bispo E5 Aí eu levo um cavalo por E6, é isso? Bispo E5, cavalo por E6 Bispo G3, cavalo por D8 Nossa, esse tático aqui é legal, né? Bispo E5, eu queria manter a cravada Pra ameaçar o G5 E se ele jogasse Não, se ele jogasse D4 já não funcionava Eu ia falar que eu poderia pensar num dama 5, cheque Não, aqui não tem Não tem opções Vamos ter que rocar mesmo Roque agora com o cavalo D6, dama D6 E segue o jogo, né? Tem essa vantagem no desenvolvimento Tentar fazer E5 pra abrir a posição Mas... Cavalo toma Dama toma Acho que D4 agora Pode ser o lance Cavalo C6, ataca o peão C3 e E5 Acho que eu vou jogar desse jeito Que aí começa a abrir a posição Abre a coluna E E vamos tentar criar algumas ameaças Em cima desse rei que tá aqui no centro Ele jogou B3 Como se nada estivesse acontecendo Ele joga B3 Pra desenvolver o bispo pra B2 Bom, não sei exatamente o que ele tá querendo Fazer na sequência, né? Claro, ele quer jogar o bispo pra B2 Mas ele não pode rocar grande ainda Com esse bispo em G4 Então ainda não tá muito claro Onde que ele vai colocar esse rei, né? Enquanto isso, vamos desenvolvendo Cavalo C6, do rei 8 A gente jogou aí esse cavalo D3 Vamos responder com o cavalo C6 Bispo B2, do rei 8 E jogar essa posição aqui O preto tá com uma vantagem aqui Principalmente por conta do desenvolvimento, né? Então, ó, ele não tá com o rei no centro Não pode rocar ainda Bispo E2 leva bispo por E2 Tô jogando um cavalo D4 Talvez ele tenha que jogar um F3 aqui Porque eu não tô conseguindo jogar E4 tão rápido Por conta dessa cravada, né? Tá, mas a posição tá boa aqui Especialmente por conta Dessa vantagem aqui no desenvolvimento Vamos ver se... Vamos transformar isso aqui nos próximos lances, né? Por enquanto a posição é difícil aqui pra ele, né? Ele jogou o F3 Agora... Bspf5 é um lance Voltando o bispo Tava pensando se... Dava pra pensar em algum outro lance Um cavalo D4 Pra ameaçar tomar em C2 Se fosse simplesmente jogar bispo F5 E agora contra bispo E2 Ele vai... Ah, ele rocou grande, né? Antes não podia rocar grande Agora rocou grande Fez sentido, né? Pô, e no fim? Não sei se tá grande coisa aqui Ainda acho que tá confortável a posição das pretas Tá mais confortável, né? As peças estão melhor coordenadas Eu tenho centro Mas, pô, ele rocou, né? Eu deixei ele... Ele sobreviver ali Não sei se tinha... Algo melhor também, né? Do que isso Bom, na revisão daqui a pouquinho A gente vai... Vai ver ali o que era o mais preciso, na verdade Mas aqui... Então com ameaça de cavalo B4 Ameaça um pouquinho desagradável aqui pra ele Ele jogou um F4 Que dá um monte de casas aqui, né? Cavalo E4 Eu tenho aquele cavalo B4 Eu tenho E4 também Vamos agora avaliar qual que é o... O melhor aqui Bispo por D3 Pode ser uma opção também Bispo D3 Parece interessante também, né? Bispo por D3 Bispo por D3 E4 Essa é uma ideia Com a ideia de cavalo B4 depois E4 direto Ele vai fazer cavalo E5 Essa já não parece... Grande coisa, assim Cavalo por E5 Tem F e E5 Dama C7 Ameaça mate Então essa já não... Me atrai tanto E se cavalo B4 F por E5 É... Estou gostando mais daquele Bispo tomar D3 Seguido de E4 Vamos jogar esse Jogar Bispo por D3 Apesar do Bispo... Ser um monstro, né? É, não sei se foi das melhores trocas, mas... Eu tenho uma ameaça concreta, né? Que é essa de jogar E4 E cavalo B4 Bom, agora... Esse intermediário Não sei se é muito bom F por E5 Cavalo por E5 Bispo por D3 Ah, no fim... O cara tá se virando aqui, né? Olha que coisa O cara tá achando os lances, de repente, né? Se eu jogar um cavalo B4 Ele joga Bispo por D3, né? Porque cavalo B4 se ele tomar em D6 Torre por C2 Rei B1 Nossa, aqui tem um mate bem bonito, né? Cavalo B4 Se toma a dama Eu tenho torre por C2 Rei B1 Torre C1 Cheque Rei toma e cavalo por A2 é mate E aqui... Cavalo B4 O problema é que ele joga Bispo por D3 Ele toma de Bispo em D3 E aí o que que eu vou fazer? É... Porque aí eu tô levando um garfo ali, né? Cavalo toma, dama toma... É, o teminha de mate era bonito Mas o problema é isso, né? Se eu jogar cavalo B4 direto Ele toma de Bispo em D3 E se... Tô tentando insistir ainda na ideia Porque a ideia é bem... Bem bonita ali Se eu jogar um torre C2 Bispo C2, dama C6 Bispo C3 É, não vai rolar Não vai rolar essa ideia de sacrificar a dama Vou jogar cavalo por E5 Bom, eu tô chegando à conclusão que... Tá bem perto de... Vou começar a ficar pior aqui É... Vou jogar cavalo E4 Porque... Especialmente esse Bispo de B4 Ficou muito forte, né? Depois daquele intermediário F por E5 Vamos tomar agora Tenho uma ideia de cavalo D3 check Em algum momento Ah, a posição tá confusa aqui Tá bem confusa Bom, agora ele levou um cavalo D3 check, né? Ó, primeiro erro grave aqui do... Do nosso oponente aqui Até então ele tava jogando firme ali Ele foi achando os lances Achando os lances Ó, cavalo D3 check Né? Que aí... Se tomar de dama, dama toma Rei B1 Eu troco as damas Tá caindo a torrinha 1 Então cavalo D3 check Ganhando assim a qualidade Pois, ó... Esse eu acho que foi um dos caras de... Mild rating aqui Que já... Mais firmes, assim De tantos os desafios Porque... Ele começou ali... Com o E4 Dama F3 Mas depois foi achando vários lances Assim, né? Vamos trocar as damas Aí é só agora que ele deu a capivarada Aqui de perder a qualidade Mas... Eu já sei que a galera do chat aqui Vai falar que o Pix caiu lá pra ele, né? Que é mais um ator aqui da série Aí ele viu que era um momento E... Deu a capivarada, né? Deu aquela pendurada Mas tava resistindo bem aqui, né? Inclusive aquela... Igual tava falando Aquela posição ali Já não sei Já não sei Tô achando que... Assim, no mínimo tá equilibrada já a posição Bom, agora vamos jogar aí Com essa qualidade a mais Jogar um G6 Defendendo o peão de F5 Agora... De repente um torre D8 Tocando aqui em D2 E eu quero fazer E3 Fazer E3 Abrir as colunas aqui pras torres E as torres vão entrar em jogo E não é pra... Pra ter dificuldades aqui, né? Jogou aí um bispo F6 Vou tomar aí D2 Agora tá ameaçando E3 E2 E1 Dama Ele voltar o bispo pra C3 E3 Bispo toma Peão toma E... Tô jogando torre E1 no próximo E agora já não para mais, né? O avanço tá vindo E2 já Vou jogar um rei C1 C2 Torre E1, né? Mas aqui eu posso Tomar em G2 Agora ameacei E2 E tá caindo os peões também Aqui já vai ganhar Muito, muito fácil Essa aqui vai ser interessante Pra fazer a... A... Avaliação ali A revisão da partida Agora vamos... Vamos tomar em G3 E não tem como parar O avanço do peão de F, né? É, eu quero ver aquele momento lá Que tinha aquele mate Que eu falei Aquele mate era bonito Mas tem certeza que falhava ali Por conta do... Do bispo D3, né? Mas te falar que eu fiquei com vontade de... De jogar ali Pra ver se o cara Entrava naquela posição Pra quem não entendeu bem Qual era o mate Aguarda aí a revisão Que eu vou mostrar, né? Vamos jogar F2 E aqui acho que ele vai abandonar já Aí ameacei F1 dama Vai ter que jogar bispo F2 F2 E aí já era, né? Tem impressão Que vai dar ruim A troca do layout de novo Caramba, hein? Continuamos a saga aqui A saga do layout Aqui a galera que acompanha Sempre aqui o canal Já tá ligado A saga da revisão Torre toma E agora a torre F1 É que tem uma coisa Sempre que eu coloco aqui Aí funciona Beleza Teve o... Só que eu não sei porquê Não tá salvando aqui no OBS Que é o programa que eu uso Pra gravar os vídeos, né? Não tá salvando a configuração Aí toda vez tem que... Eu tenho que colocar de novo ali O tabuleiro e tal E aí acontece de algumas vezes Eu lembrar No meio da gravação Igual tá acontecendo agora Bom, ele tá jogando aí Vai jogar até... Vai jogar até tomar mate E é isso Vamos ter que dar o escadinho aqui Beleza Vamos pra revisão aqui Da nossa partida Caramba, 1080 já Tá indo rápido, né? Nesse começo Vamos aqui pra... Pra nossa revisão E... Deixa eu fazer um teste aqui É... Não rolou Não rolou Vamos... Ver aqui então Como foi essa partida É... Não foi uma partida Muito precisa, né? 66% ali Pras brancas 82% Aqui pras pretas E agora eu vou colocar Naquele nosso modo de análise Aqui Pra ver o que que aconteceu Nessa partida Nossa, tem várias... Vários lances em vermelho aqui Pera, deixa eu só ver uma coisa Nossa Essa deu... Deu vontade de nem olhar aqui Nossa, eu já vi um lance ali Que ele deu duas interrogações Eu pensei no lance Aí eu falei Nossa, não é possível Vamos lá, hein? É... Dá vontade É nem passar essa aqui Então, beleza Ele jogou dama F3 Horroroso Né? Que tá desenvolvendo A dama muito cedo Né? Então essa dama Vai perder tempos Até aqui tudo normal Ele falou que Cavalo C6 Era mais forte Do que E6 Ele já joga cavalo C6 Pra já fazer E5 direto Né? Já tá uma vantagem Boa pras Pras Pretas Né? Jogando cavalo C6 E E5 Já tá dando ali Um 070 Mas aí Teve uma sequência De lances aqui Nada precisa Dos dois Aí cavalo B5 Foi bom Eu joguei esse Rock E aqui ele podia ter jogado Cavalo por D6 Dama D6 E cavalo H5 E se tomar em G3 Ele tem cavalo por F6 Intermediário E tá dando até uma Levezinha brancas Olha só Mas aí ele Não viu Esse golpe Jogou B3 Que perde em 1 Me diz aí Joga o preto e ganha Dama E5 Cheque Dama E5 Cheque Dama E5 Cheque Tá caindo na torre de A1 Jogamos aqui E5 Eu tenho que parar de jogar Ao toque Nesse desafio aqui Cavalo C6 Bispo B2 Torre E8 E aí começou de novo a partida E aqui Temos apenas uma Clara vantagem Beleza Ele jogou F3 Bispo F5 Rock grande Torre de AC8 Mantém a vantagem O lance aqui Segundo a máquina É E4 Então Aqui E4 Seria o mais forte Porque se jogar Assim com o cavalo E5 Cavalo B4 Ele já Já tá matando Tocou em C2 Tocou em A2 Tá Então aqui Ele jogou F4 Joguei Bispo por D3 Que ele não gosta Nossa Foi uma Uma várzea mesmo Essa partida Ó Aqui eu vi Aquele teminha de mate Realmente ele dá errado Mas era bonito o tema Porque olha só Depois de cavalo B4 Tudo bem Se ele jogar Bispo por D3 Aí Deu ruim Aqui o branco Tá melhor Ok Mas cavalo B4 Se ele tomar dama A ideia é que agora Eu tenho esse lance Torre toma C2 Cheque Rei B1 Torre C1 Cheque Sacrifica a torre também E dá mate Com cavalo por A2 Essa que é a ideia Que eu tava falando Naquela hora Que eu queria usar Mas Dá bem errado Mas o tema é bonitinho Enfim Aqui eu joguei Bispo toma Ele tamanho é 5 E Posição tá equilibrada Posição ele dá aqui 0, 0 Olha lá 0, 0, 3 Posição de repente Ficou equilibrada E aí Foi o momento De ele dar a pendurada Jogou torre 1 E aí Joguei o cavalo D3 Mais na cara Do que tudo E ganhamos aqui A partida Aí tinha qualidade a mais Aí dá pra ganhar Muito fácil Bom Partida cheia De capivaradas Essa Mas no fim Deu certo aqui E teve uns momentos Interessantes aí Me diz aí O que você achou Dessa partida Se você gostou Se aprendeu mais E Vamos chegando ao final Desse nosso episódio De hoje Se você ainda não é inscrito Aproveita pra se inscrever Também Todos os dias tem Vídeos novos aqui no canal Beleza? Vamos então encerrando por aqui E até a próxima